Muitos evangélicos viraram Deus Outro fiz uma visita a uma igreja Minha mulher me convidou Fica aqui no Rio de Janeiro Bras de Pino Grande Astação Não sei o nome Assembleia de Deus do Pastor Raposo Saúde, harmonia e felicidade O nome ou não Tinha pregação interessante Mas não uma pregação Muita coisa eu não concordei Mas a gente nunca concorda de tudo Algumas coisas nós concordamos E outras nós discordamos E nós discordamos A previsão eu vou fazer daqui a pouco Agora Então o que acontece? Eu já acordei mais leve Com mais vontade de trabalhar Sem aquela coisa ruim dentro de mim Que aparece de vez em quando por minha culpa Eu sei Que às vezes é a bebida em excesso No dia anterior ao trabalho Até porque na Bíblia está escrito Não é pecado que bebas Mas se tiver alergia a ela A alegria que dizem é a embriaguez A pessoa que não sabe se controlar É melhor que não beba Não proíbe Então é melhor que eu não beba A verdade é essa Mas eu estou tentando fazer E tipo beber pelo menos só uma vez por semana Sexta pra sábado Talvez o sábado que eu não for trabalhar E tal Mais ou menos isso Mas aí então tá Mas eu estive lá Acordei melhor Por quê? Eu não gosto de ir em igrejas Onde tem lamentações Lamentações, 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 lamentações Nessa igreja quem prega é a pastora e um pastor Segundo a minha mulher é marido e mulher Onde foi dia do pastor Minha mulher falou que A pastora prega até mais do meu jeito Vamos dizer Não é melhor Mas é mais do meu jeito Talvez o jeito dele é melhor pra onde? O jeito dele é melhor Pra mim Não teve tantas lamentações Mas ele pede bastante A oferta E trabalha bastante na ideia da oferta Que é por isso e por aquilo Não ache isso errado Porque na Bíblia está escrito Pedir, pedir, dar-se-vos-á Você dá de acordo com o teu coração De acordo com o teu coração Você não pode se deixar levar pela emoção Mas de início Tipo, fiquei mais leve, acordei melhor Talvez porque eu não bebi também Terebecanto, terebecanto, terebecanto A Terra Talvez porque eu fui num lugar Porque eu gostei Não amei Mas gostei Já andei em muitas igrejas no passado Hoje eu não fui em nenhuma Mas quando eu posso Eu faço uma visita Então já teve algumas que eu amei Essa eu gostei E fiquei mais leve E o que eu trago então é o seguinte É o pastor pregando Nos que um dia E a pastora pregando no outro dia Infelizmente ou felizmente Às vezes as pessoas O pastor dá oportunidade Para outra pessoa pregar Mas eu acho que o pastor Deveria saber qual seria O tipo de pregação Que a outra pessoa vai pregar E essa igreja Como prega o pastor e a pastora Eles mais ou menos Têm uma linha de trabalho Aproximada Vamos dizer Porque muitas das vezes O pastor dá uma Uma oportunidade Para uma pessoa Que está passando Um momento difícil Para caramba Isso pode acontecer Eu não estou criticando a pessoa Então a pessoa acaba Se deixando levar pela carne E pregando O que está no coração dela Naquele momento E a vida que está no coração dela Naquele momento Está uma merda Então começa a se lamentar Se lamentar Se lamentar Se lamentar Então você vai para a igreja Às vezes para ficar bem Tu entra mal E sai pior ainda Porque o certo é Se tu for para a igreja Bem, sai melhor ainda Se foi mal Pelo menos que tu saia Bem Acho que os pastores Têm que ver mais Essa questão De oportunidade Que ela for Dar para alguma pessoa Mesmo que seja Diante do culto Então, mas qual vai ser A pauta do assunto A pauta vai ser essa Ninguém quer ouvir Lamentação Ninguém quer ouvir Porcaí A gente A gente A maioria do povo Ou todo O povo Não quer ouvir A palavra de força Não é porque caiu Uma estante Nas suas costas Hoje De manhã Enquanto você dormia Que você vai ficar O dia vai ser ruim Não é isso Ai, mas a frigideira explodiu E derramou óleo Na minha mão Queimou Sorria Fala Obrigado, frigideira Nossa, escorreguei Bati meu cócci No vão Entre o trem E a plataforma No trem Perdi o trem Cheguei até lá No serviço Meu cócci inchado Desse tamanho Mão queimada De frigideira Sorria Fale Bom dia, vida Deixa um passarinho Vim É um urubu Não tem problema Dê a comida Na minha mão Dê uma mão Pro urubu Não a sua mão Uma mão fruta Papaya Fala Toma papaya O urubu pica Seu dedo Você fica sem um dedo Mas você fala Alegria Aí você vai pra casa Você chega na sua casa Vazamento Aquela mão de água Você fala Alegria Ainda bem que tem água Na vida Aproveita E toma um banho Fresquinho Olha que coisa boa Então sorria Seja otimismo E alegria Tá bom? Agora eu vou desaparecer Seja otimismo